Na Coca-Cola, acreditamos que as pequenas mudanças levam a ações importantes. Por isso, escolhemos ser diferentes. Porque no nosso caminho, para nos tornarmos mais amigos do planeta, descobrimos pessoas como você, que fecham a torneira ao escovar os dentes ou apagam as luzes que não estão usando. Convidamos você a fazer parte desse movimento, para entender que toda pequena ação tem um grande poder. Como escolher, sempre que puder, uma de nossas bebidas em embalagem retornável e fazer da retornabilidade um modo de vida. Comece a ser diferente. Escolhendo sua Coca-Cola em uma garrafa retornável, participe desta iniciativa para reduzir a pegada de carbono e fazer do planeta um lar melhor. Sejamos diferentes.